Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. A pedido do professor Marcos, eu vou explicar para vocês como é que faz o passo a passo no Sony Vegas para estar fazendo aquele holograma que o pessoal coloca em celular, coloca em tablet, como a gente vai montar a imagem. Professor, o senhor falou para mim que o Sony Vegas que o senhor usa é o 10, esse daqui é o 12. Não se preocupa porque a estrutura do Sony Vegas é praticamente a mesma. Muda alguma coisinha de efeito, alguma posição de alguma coisa, mas o grosso é igual. Então, mesmo eu fazendo com o 12, o senhor vai conseguir mexer na boa, o pessoal, a molecada vai conseguir mexer na boa com o 10. Hoje já tem até a versão 13, então depois se vocês puderem, dá uma atualizada que é legal. É que o custo é caro, porque esse programa é um programa caro, mas se puder atualiza aí que vai ter umas outras funcionalidades muito boas. Mas não vai mudar muita coisa não do 10 para o último que saiu. Então, eu vou explicar em cima do 12, mas vocês vão conseguir fazer de bom em cima do 10. Eu peguei aqueles arquivos que o senhor me mandou no e-mail. Então, está aqui. Bom, desculpa, esse daqui é o Vegas, tá? Então, assim, cada Vegas você configura de um jeito. O meu está configurado dessa seguinte forma. Opa, acabei de fazer o download. O meu está configurado dessa seguinte forma. Eu vou abrir isso daqui, ó. View. Anota. Onde eu deixei mostrando aqui, ó. Tubar, Status Bar, Explorer, Video Preview, Project, Transition, VideoFX, Media Generators. Tem mais aqui embaixo, tá? Audio Events, Event Button, Event Fade Learning e Video Events. Já deu para ver que o meu inglês é péssimo. Mas então, está aqui. O meu está nessa configuração, o Sony Vegas 10 tem a mesma configuração. E aí, depois, se você quiser deixar ele nessa cara, igual está aqui, é assim que eu gosto de trabalhar. Então, vai da pessoa, vai do usuário. Cada um tem alguma coisa que gosta de mexer mais. O meu, eu me adecoei dessa forma. Então, se vocês quiserem seguir assim, ou quiser deixar da forma que quiser, não tem problema nem. Não tem nenhum, tá? Vamos lá. Aqueles dois arquivos que o senhor me mandou. Vídeos, Pictures, está aqui. Holograma, Professor Marcos. Então, está aqui. Eu peguei aqueles dois. Ah, peraí. Deixa eu só achar qual que é aqui. Porque está tudo junto aqui, ó. Feira de Ciência. Se o seu clicar em cima do arquivo e apertar a barra de espaço, ele vai reproduzir aqui, ó. Beleza, esse daqui mesmo, ó. Já deu para ver que é aquele da pomba. Então, tá. A gente aperta de novo a barra de espaço, ele para. Vou só segurar com o mouse e vou jogar ele aqui para a track de baixo. Como esse arquivo não tem o áudio, então ele não aparece aqui, tá. Naquele arquivo que eu mandei para o senhor, o senhor vê que tem uma música, porque foi uma música que eu mesmo coloquei. Eu tenho um banco de dados de música aqui, que inclusive são músicas sem registro. Então, se quiser postar em qualquer site, pode postar, não tem problema nenhum. São músicas fornecidas pelo próprio YouTube, que a gente que grava a gameplay de videogame usa para colocar em algum vídeo, alguma coisa que a gente grava, que é para poder não ter problemas com direitos autorais, tá. Então, se quiser usar, a música não vai atropalhar em nada. Ó, tá aqui. Primeiro passo. Então a gente colocou... Nossa, que sono. Então a gente colocou aqui o arquivo. Conforme eu vou clicando aqui, ele só está me dando as posições. Não assusta, na hora que o pessoal estiver mexendo, que você está vendo que a qualidade da imagem aqui, ela não está lisa. O que que acontece? É o preview aqui da janela, ó. Eu posso colocar na melhor, que é o best full. Beleza, agora ela está idêntica conforme o arquivo que mandou. Lembrando que, assim, o Sony Vegas, ele não vai pegar um arquivo ruim e deixar ele bom. O máximo que você vai conseguir fazer é manter a mesma qualidade do arquivo que você recebeu. Então, assim, o ideal é... Todo arquivo que vai ser trabalhado no Sony Vegas, ele tem que vir na melhor e maior qualidade possível. Não assusta com o tamanho mega, tá. Vamos falar de qualidade. Então, quanto maior e melhor, ótimo. Então, no meu caso, eu vou desmarcar e vou deixar como estava. Preview e half, porque o meu computador não é lá aquelas coisas. Então, a hora que eu começar a trabalhar com os efeitos, ele vai começar a travar e aí vocês vão acabar não conseguindo acompanhar também o tutorial. Aí, a minha grande dor de cabeça foi o seguinte. A minha grande dor de cabeça foi a seguinte. Como que eu ia fazer a imagem para reproduzir em triângulo? Então, assim, eu percebi que esse tipo de informação não tem no YouTube. Por mais que eu procurei holograma, holograma caseiros, holograma usando pirâmide de acrílico, consegui achar aquele mesmo link que o senhor tinha me mandado falando do Adobe After Effects, ou do Adobe Premiere, não lembro qual dos dois que é. Porém, são dois programas que eu não sei mexer. Ele é muito complicado. E eu acabei nem me aventurando muito, porque eu preciso dedicar mais tempo a isso. E depois que inventaram essa brincadeira da gente ser adulto, a gente não tem tempo para mais nada. Então, como é uma coisa caseira, um negócio é lazer mesmo, um hobby meu que eu tenho, então eu acabei ficando no Sony Vegas também. Não domino tudo de Sony Vegas, mas o Vegas a gente sempre aprende um pouquinho mais. Então, é que nem eu brinco com todo mundo. Todo dia é um aprendizado melhor. O que eu precisei fazer? Eu criei uma matriz para mim, para poder entender. A princípio eu tinha feito essa matriz aqui. O que eu ia pegar? Eu ia pegar o vídeo, simplesmente eu ia duplicar ele, duplicar não, quadruplicar, né? Ia dividir a tela por igual, nessa mesma medida que está aqui. Essa tela é uma tela 720, tá? 1280x720. E aí eu me toquei de um detalhe. Se ele estivesse dessa forma, a hora que você coloca a pirâmide aqui no meio, não ia fazer o efeito que queria. Então, eu praticamente refiz todo o projeto. No início eu achei que seria uma coisa bem simples para fazer, depois eu quebrei a cabeça e eu vi que não era. Depois que a matriz está pronta, agora é fácil. Mas o problema foi até chegar nela. Então, o que eu percebi? Que em vez de ser dessa forma, ela deveria ser assim. Ela tem que ter um fundo preto e tem que ter os vídeos nas pontas, porque justamente o triângulo vai ser posto aqui em cima. Então, ele tem que estar nessa posição. A hora que eu mandar o link, o senhor vai reparar que tem dois links do mesmo vídeo. O que eu fiz? Dependendo da posição da pirâmide, a imagem pode ficar de ponta cabeça. Então, eu fiz um vídeo com a imagem para cima, para fora, e outro vídeo com a imagem para dentro, todas apontando para o centro. Porque eu sei que a posição da pirâmide pode refletir algum tipo da imagem. Então, para não correr o risco, não atrasar para ir para o projeto, Vamos testar com os dois, e o que servir está de bom tamanho. Então, está aqui. A matriz está aqui. Essa matriz eu vou passar para vocês também, para usar, porque é um guia que já fica legal. Os vídeos já estão prontos. Eles ficaram dessa seguinte forma aqui. Os vídeos já estão prontos. Vamos lá. Então, foi assim. Esse cara ficou dessa seguinte forma. E aí, o que eu fiz? Eu só coloquei o efeito da música, umas batidinhas, uns efeitos no Vegas, que dá para colocar o Vegas. Ele é um programa maravilhoso para mexer. É o que eu brinco com todo mundo. É o Photoshop dos vídeos. Então, tudo que você precisar mexer, você vai conseguir mexer com ele. Não tem problema nenhum. Fiz o do Aquário também. O do Aquário ficou muito legal. Para mim, eu abaixei o volume, tá? Para mim, o do Aquário, eu não sei. Sei lá, pelo fato de ser peixe. Eu gosto de peixe. Então, eu gostei mais dessa do Aquário do que o da outra pomba. Mas, fica à vontade. Vocês vão criar vídeo com o que vocês quiserem aí, tá? Só lembra de seguir aquela matrizinha lá. Deixa eu só fechar, peraí. Então, está aqui. O padrão é esse daqui. Eu me baseei nesse sistema do holograma aqui, que foi mandado para mim, que o professor Marcos me mandou. Aqui, a imagem está mais próxima, porque se trata de uma imagem menor. Então, simplesmente, na hora de editar o vídeo, a pessoa só cortou a lateral e deixou só o bonequinho. Se vocês pegarem um vídeo menor, dá para fazer da mesma coisa. Então, esse daqui é de um jeito, tá? Como que eu posso falar? A minha ideia de fazer o vídeo invertido de ponta cabeça também foi porque é o seguinte. Eu vi dois tipos de imagem. Eu vi uma dessa, onde o personagem tem a cabeça apontada para as extremidades do player, e uma outra versão, que ele está com a cabeça apontada para o centro. E aí que eu me toquei, que por causa da posição do triângulo, pode dar o reflexo ou não. Então, por meio das dúvidas, eu fiz os dois lá que eu falei para vocês. Matamos a primeira parte. Foi só uma introduçãozinha rápida. Desculpa um pouco a encheção de linguiça, mas se eu não começasse por ali, não adianta eu ir direto para o resto, tá? Então, ó, o Vegas está aqui. Já mostrei para vocês o lance aqui da minha configuração da minha tela. Fica à vontade para cada um configurar da forma que quiser. Já pegamos o arquivo, tá? Feira de Ciência está aqui. Já colocamos ele aqui. Agora, o macete que a gente vai usar. Lembra da matriz que eu mostrei para vocês? Deixa eu ver se é essa daqui, ó. Essa daqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos jogá-la aqui. Eu só, simplesmente, ó, só acompanhando de novo, tá? Só cliquei e joguei. A hora que você vem com o mouse nas pontas, você está vendo que você estica o vídeo. Então, ó, no caso, como é uma imagem, a gente vai esticar ela do valor total da imagem aqui de baixo. Não tem segredo. Porque a hora que você chegar aqui, ó, ele meio que dá uma travadinha, ó. Então, eu sei que chegou no limite do vídeo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar primeiro de tudo a tela, tá? Nossa, o preview está horrível. Aí, deixa eu acertar aqui, ó. Vamos colocar full. Beleza, melhorou. Vamos ajustar a tela. Tela, você vai ver o seguinte. Tem a tela de preview aqui, bem nessa opção, ó. Project Video Properties. Vamos clicar. Está vendo aqui, ó. Custom 376 por 208, 25p. Essa daqui é a medida do vídeo. E a gente não vai fazendo essa medida. A gente vai fazendo a melhor qualidade possível. Então, ó. Vocês vão clicar aqui na seta. Vai vir aqui, ó. HDV 720, 30p por 1280, 720, 30. Esse 29.970 é os freips, tá? De reprodução. Hoje o YouTube consegue reproduzir em 60 freips. A qualidade fica maravilhosa. O problema é que dificilmente a gente vai ter algum vídeo que consiga trabalhar com ele em 60 freips. O computador tem que ter muito processador. Tem que ter uma placa de vídeo muito boa. Então, por desencargo, a gente sempre vai fazendo essa configuração. Porque essa daqui já é a padrão. Há uns 20 anos já que o pessoal usa. Vamos manter. Então, ó. Cliquei aqui. Restante da configuração não mexe. Pode deixar como está, tá? Clica no Apple. Ou Apple. Sei lá como pronunciei já. Falei que o meu inglês é uma beleza. E dá ok. A janela aqui enquadrou. Vamos acertar agora a imagem. Ó. Em cima do... Em cima do... Da Tricky, tá? Tá vendo o cara que você clicar, ela vai destacar em azul. Então, vamos lá. Destacou? Em azul aqui, tá? Clica com o botão direito em cima dela. Bem aqui, ó. Properties. Desable Resample Mountain Aspect Ratio. Essas duas opções, vocês vão desmarcar para qualquer coisa que vocês venham a fazer no Vegas. Por quê? Essa opção, ela vai deixar uma sombra no vídeo. E a gente não quer esse tipo de sombra. E quando você desmarca, ó. Vamos repetir aqui de novo, ó. Properties. Desable Resample Mountain Aspect Ratio. Gente, quando eu desmarco essa opção aqui, eu forço o vídeo a absorver o tamanho que eu configurei da janela. Que foi aqui em cima onde eu expliquei para vocês, tá? 1280x720. Agora, o que a gente vai fazer? Só clica e segura. Joguei para baixo. Agora, a gente só está enxergando a primeira linha. Vamos diminuir ela para colocar ela dentro dos quadradinhos verdes aqui onde eu coloquei. Então, você vai vir aqui, nessa opção. Trip Motion. Clicou. Se ficar na frente do vídeo, é só você puxar do lado. Se você, porventura, clicar para movimentar e acontecer isso daqui, ó. Não entre em desespero, tá? O Vegas você monta a área de trabalho da forma que você quer. Está vendo os pontinhos? É só clicar, segurar e arrastar para fora. Então, não tem segredo. Vamos lá. Vamos acertar aqui, ó. Um outro detalhe, tá? A hora que a gente abrir essa caixa do Trip Motion. Essa opção e essa opção. As duas têm que estar marcadas. Isso daqui vai forçar a caixa do vídeo sempre manter o tamanho. Ela vai aumentar ou diminuir por igual, tá? Se eu desmarcar alguma dessas e tentar mexer, eu vou ferrar o quadrado do vídeo, a imagem. Ó. Está vendo, ó. Estraguei o vídeo. Ponto. O que eu faço? Meu, clica com o botão direito aqui. Restore Box. Pof. Voltou o tamanho original. Vai lá, marca bonitinho. Então, ó. Eu lembro que essas medidas é 430, mais ou menos. Mas vamos colocar 400 aqui no 8, tá? Como eu marquei as duas, a hora que a gente clicar aqui, vai trabalhar nos dois. Dei Enter. Beleza. Clica aqui fora e vamos subir. Ó. Quase ajustamos já o tamanho do vídeo. O que a gente vai fazer? Clica aqui de novo. Só clicar com o mouse. Na própria seta do teclado, ó. Vamos subir. Vamos aumentar. Opa. Peraí que eu acho que eu aumentei demais. Ó. É isso mesmo. 430, tá? Clica fora de novo. Clica aqui na parte branca. Ó. Beleza. Beleza. Alinhadinha. Alinhadinha. E alinhadinha. Beleza. Então, um lado, a gente já alinhou. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o vídeo para as outras camadas. Então, ó. Botão direito. Duplicate. Track. Beleza. Tá aqui, ó. Vai ser o mesmo. Ó. Isso daqui é minimiza, tá? Se vocês quiserem minimizar, vai ficar uma linha menorzinha para não atrapalhar. Vai ser o mesmo sistema. Então, a gente tem uma outra track em cima desse vídeo aqui. Tá no T-Segredo? Clica com o botão direito. Sem problema nenhum. Flip vertical. É Flip Horizon. Vamos testar o vertical. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ô, beleza. É o vertical. Vertical, né? E aí, ó. Seta do teclado. Só colocar para baixo. Acabou. Não tem segredo. Beleza. Matamos um. Agora a gente vai vir de novo aqui, ó. Botão direito do mouse. Duplicate. Strike. Beleza. Então, ó. Vai minimizando só para você saber qual que você já mexeu. Então, agora, nosso vídeo está aqui na parte de baixo, tá? Então, a gente vem aqui novamente. A Anglo. Vamos colocar 90. Beleza. O vídeo está de lado. Lembrando o seguinte. Cuidado na hora que vocês forem fazer. Não esquece que o vídeo tem que ficar, ó. Com as cabeças, ponta. Usa alguma coisa de base, tá? Sempre apontando para as extremidades. E depois a gente faz um outro vídeo com elas invertendo, tá? Para inverter é mais fácil ainda. Depois eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer. Então, beleza. Alinhamos com o teclado com a caixa verde. Vamos lá. Botão direito. Duplicate trick. Mesmo esquema. Trick motion. Agora eu vou vir aqui e vou colocar. 90, a gente coloca 180. 180 não. 270. Deixa eu ver se é isso que vai bater. 270. Isso. É. Virou. Era só botar 90 negativo, né? Então, está aqui. Mesmo sistema. Então, beleza. Está aqui. Fechamos com chave de ouro. A gente não precisa mais dessa caixa. Mas, não apaga ela. Tá? Porque se você apagar e você precisar, você vai ter que trazer de novo a imagem daqui de cima. Então, está vendo esse botãozinho aqui, ó? É o mute. É só clicar nele. Clicou. Acabou. Minimiza também, para a gente não ter problema. A imagem está pronta. Está aqui, ó. Aí basta só vocês colocarem o triângulo aqui no meio. Meu, uma dica muito importante do Vegas. O Vegas, por se tratar de um programa muito pesado, e ele exige muito do computador, a cada passo que vocês façam, vem aqui, ó. File. Save as. E salva. Eu sempre costumo salvar, só na unidade D mesmo. Flores. NTA. Professor Marcos. Beleza. Sempre salva. Ele salva nesse arquivo .veg aqui. É um arquivo de extensão só do Sony Vegas mesmo, tá? Dá save. Acabou. Então, a gente tem a primeira parte do projeto feito, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a reverter o processo. Então, a gente tem já o vídeo sendo encodado com as extremidades para fora. E eu vou ensinar vocês a inverter agora com as extremidades para dentro. Depois eu mostro como é que salva o arquivo, tá? Não vai mudar nada de um vídeo para o outro. Então, tá aqui, ó. A gente parou. Vamos pegar uma cena onde tenha algo que a gente possa se basear. Ó, beleza. Aqui, ó. Então, a gente tá vendo que as pétalas das flores estão afundando para fora do vídeo. Pera aí só um minutinho, gente. Desculpa, pessoal. Precisei dar um corte aqui no vídeo que tocou o telefone. Para variar. Então, vamos lá, ó. Voltando ao ponto. Então, vocês vão sempre pegar um pedaço no vídeo que dê um ponto de localização. Que nem aqui a gente tá usando a pétalas das flores aqui que tá nascendo para fora. Acho que é uma tulipso daqui, né? Sei lá, só um pra caramba de flor. Mesmo sistema. Vamos clicar aqui, ó. Track Motion. A imagem tá aqui. O que a gente vai fazer? Botão direito, vertical. E a gente vai fazer esse mesmo processo em todos os ídios. Botão direito, vertical. Beleza. Clicou de novo. Track Motion. Botão direito, vertical. Track Motion. Botão direito, vertical. Beleza. Lembrando, vamos salvar. Se eu clicar aqui, eu vou salvar em cima daquele projeto que eu já salvei. Então, vamos salvar em cima de outro para não acontecer o problema de você sobrepor nenhuma camada. Então, você vem aqui, ó. Save as. Professor Marcos 1. Beleza. Então, o Marcos normal, eu sei que é com as pétalas para fora. Marcos 1, eu sei que é com as pétalas para dentro. Beleza. Primeira parte, a gente já finalizou. Pessoal, desculpa. Tive que dar uma paradinha aqui para terminar o telefone. De novo. Ó, vamos lá. Então, eu acabei de mostrar para vocês como é que inverte o vídeo. Então, está aqui as pétalas apontando para dentro. Expliquei como é que salva... Para não sobrepor o original que vocês salvaram. E agora, o macete. A gente vai renderizar esse vídeo. Tomem muito cuidado com o formato que vocês estão renderizando o vídeo, tá? Porque, dependendo do formato, o aparelho que vocês vão precisar usar não reconheçam. Então, ó, vamos começar do início. Está aqui o projeto. O projeto está pronto. Já salvamos o projeto. Então, vocês vão vir aqui, ó. File. Render As. Deixa eu carregar, demora um pouquinho, tá? Talvez o Vegas de vocês, por se tratar do 10, ele não vai ter todas essas opções que eu estou... Que eu estou tendo aqui. Deixa eu ver, ó. Deixa eu só minimizar. Que vai ser todas essas daqui, ó. No caso, vocês podem renderizar ele. Windows Media Video V11. Que isso daqui você vai estar encodando no formato do Windows Media Player mesmo. E nessa opção aqui, ó. 8 Mbps, megabytes, HD 1080p. Esse daqui é a melhor qualidade possível. Lembrando do que eu falei no início. O vídeo tem que estar em uma qualidade boa, tá? Não adianta usar essa configuração e o vídeo não estar em uma qualidade boa. Então, vai ficar um arquivo grande, porém que a imagem não é tão boa. No caso de vocês, o professor me falou que vocês vão usar para reproduzir em tablet. Tablet, normalmente, ele lê arquivo MP4, porque é sistema Android. Ou mesmo se for um iPad, ele é iOS. O iOS também reconhece arquivo MP4. Então, um arquivo MP4 que é bacana para trabalhar. Eu gosto desse daqui, ó. Main Concept, ó. Marca bem o nome, tá? Main Concept AVC barra AAC. .MP4.AVC. AVC é um... É um arquivo de vídeo. Usado, se eu não me engano, acho que pelos equipamentos da Sony. E MP4 é o que a gente já conhece geral, já que tem. Então, ó. Dá dois cliques. Abriu. Aqui vai ter um milhão de tipos de vídeo que vocês vão querer encodar. Então, tem até formato para o iPod, para o tablet. Eu não sei se o 10 vai ter isso, tá? Mas a versão que vocês vão usar vai ser essa daqui, ó. Internet HD 1080p. No meu caso, é a mesma coisa aqui de baixo, ó. Só que o meu está escrito CUDA, porque o que acontece? O meu computador tem placa de vídeo. Então, essa foi uma opção que eu deixei já separada. Que eu uso a minha placa de vídeo para encodar. Vai mais rápido o tempo. Então, o cabo não... É... Economizando. Se normalmente você não tiver a placa de vídeo, não tem problema. Você vai sempre colocar nessa opção aqui, ó. Internet 1080p. Lembrando que quanto maior o vídeo, maior vai ficar o teu arquivo. Então, você precisa... É... Colocar como meta o seguinte. Eu quero qualidade ou eu quero tamanho. Eu vou sempre na qualidade. Eu acho que vídeo tem que ser da melhor qualidade para mais. Sempre melhorando. Então, tamanho... Se tiver uma internet boa, não se preocupa não. Que dá para o pau vídeo de boa em algum site aí. É só ter um pouquinho de paciência. Então, tá aqui. A gente colocou a internet HD 1080p. CUDA, CUDA quer dizer que o meu processador está... O de vocês não vai ter escrito isso, porque não tem. Aliás, eu não sei se tem, né? Talvez tenha. Mas, sabeu. Então, ó. Selecionamos. Folder. Pasta de saída está aqui. Nome do projeto está aqui. Só clicar no render. E aí, ele vai começar a renderizar. Pessoal, não assusta, tá? Eu acabei de dar um corte no vídeo agora, que eu parei de encodar, porque os vídeos já estão prontos. E se eu deixar encodando, eu não consigo terminar a videoaula. Então, tá aí, ó. Se porventura você tiver mais alguma dúvida, ou quiser aplicar algum efeito, me dá um toque. Me explica mais ou menos o que vocês querem fazer para mim, ver se eu consigo ajudar vocês, tá? Eu não sou nenhum expert em Sony Vegas. Não conheço tudo do programa. Eu diria que eu acho que se eu conhecer 10% do programa, hoje é muita coisa. O pouco que eu sei foi fuçando no dia a dia, editando vídeo. Foi prendendo alguma coisinha no YouTube. Eu agradeço muito o professor, porque se não fosse ele ter me pedido esse efeito pirâmide, eu não ia saber como é que faz. Esse daqui é um efeito que você não acha no YouTube. Eu procurei para ter uma ideia, e eu não consigo achar. O máximo que eu achei foi o mesmo vídeo que ele me passou, que é fazendo no Adobe Premiere. Só que o Adobe Premiere foi o que eu falei no início. É um programa muito difícil para mexer, e a pessoa tem que se dedicar a ele. E no meu caso, como a gente brinca de ser gente grande e tem um monte de compromisso e responsabilidade, eu não tenho tempo suficiente para estar mexendo. Então, tá aí. Vou estar disponibilizando para vocês a matriz também, tá? Então, se depois alguém tiver alguma sugestão, alguma modificação, fiquem à vontade. Esse vídeo, se quiser compartilhar, pode compartilhar com quem vocês quiserem. Meu intuito está podendo ajudar todo mundo. E... Meu, obrigado! E o que precisar, me dá um toque. Foi o que eu falei. Podendo ajudar, estamos aí. Pessoal, brigadão, valeu, um abraço!